Sempre dizia nas nossas reuniões, nós não estamos confiando no poder público ou em qualquer outra pessoa, nós estamos confiando no potencial da igreja e a igreja está respondendo e nós louvamos o nome do Senhor nosso Deus. Mas agora meus irmãos, no último dia da festa, eu queria convidar mais diálogos, não sei se tem mais sapos aí, pelo menos umas 10 salvas para os irmãos andarem por aqui.